Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês como desativar e ativar novamente essa tela aqui inicial no AutoCAD, a Start, ok? Vocês podem ver que a minha está ativa e agora eu vou desativar. Para isso vocês vão entrar aqui, olha, na aba Drive e vão digitar no teclado Start Mode. Podem teclar Enter, vocês podem ver que apareceu o valor 1 aqui na minha variável. Eu vou então trocar para 0 para desativar a tela de início e vou teclar Enter no meu teclado. Pronto, olha, vocês podem ver que ela já sumiu. Se eu desligar aqui o meu AutoCAD, vou fechar aqui e vou abrir novamente. E vocês podem ver que o meu AutoCAD já abriu sem a tela de início. Para abrir o projeto, então, nós podemos clicar aqui em Novo Documento, escolhemos aqui o projeto que nós queremos, por exemplo, podemos escolher aqui o Acadizo e pronto, iniciamos sem aquela tela inicial. Mas agora, se vocês quiserem colocar novamente aquela tela inicial, por exemplo, vocês removeram sem querer e vocês gostam da tela inicial. Simplesmente, vocês vão digitar novamente no teclado Start Mode, vão teclar Enter e a nossa variável aqui, 0, vocês vão trocar para 1 e vão teclar Enter no teclado. Aqui não aconteceu nada, mas ao fechar e abrir novamente o AutoCAD, a aba de início estará aqui de novo. Vou fechar e abrir novamente só para vocês verem. E novamente está aqui, olha, a nossa tela inicial, ok, pessoal? A dica de hoje, então, foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram aí, deixem o seu like, inscrevam-se no canal e qualquer dúvida, postem aí nos comentários, que assim que for possível, eu respondo. Até a próxima, então, pessoal!